Manuel mostra o ticket de estacionamento da festa que aconteceu no último feriado. Pagou R$ 25,00 acreditando que teria segurança e olha como o carro dele saiu de lá. Exatamente nada, só a cinza. Nesse vídeo dá para ter noção do tamanho do incêndio que começou no pasto ao lado do estacionamento da Rave, que foi no setor Vale das Pombas em Goiânia. No meio da festa é possível ouvir uma pessoa gritando para que a água que era jogada nas pessoas fosse jogada nos carros. Foi quando muita gente percebeu o que estava acontecendo. Cena de terror. Os carros estavam todos, já tinham bastante carro queimado, já tinham cinco carros já em chamas, alguns explodindo e quando eu cheguei já estava começando no meu. Andressa também teve o carro queimado e reclama do despreparo para controlar o incêndio. Os brigadistas presentes no evento, eles não tinham o menor preparo para um fogo daquele tamanho. Não foi feito um preparo antes de onde ia ser o estacionamento, porque a gente sabe que em Goiás nessa época é seco, qualquer coisinha pode pegar fogo. Tinha um mato alto, não foi feito uma roçagem, não foi colocado brita, não foi feito nada para impedir que isso acontecesse. O carro que alistava era da avó de 70 anos, que precisa dele para fazer tratamento médico. Esta é apenas uma parte das pessoas que foram prejudicadas. Ao todo foram 19 carros queimados, um prejuízo que passa de meio milhão de reais. A grande preocupação de todos é quando serão ressarcidos e como isso vai acontecer, já que o valor do seguro do estacionamento seria de apenas 200 mil reais. Ele disse que não tem responsabilidade, que o estacionamento era terceirizado, que se a gente quiser a gente tem que ir atrás do dono do estacionamento, que ele não tem culpa, eles não tiveram nenhuma culpa. E se o acidente tivesse ocorrido dentro da Playground, sim. Agora, como foi fora no estacionamento, eu tentei argumentar, falei que foi divulgado por eles. Todos nós que confiamos, pagamos 30 reais no estacionamento, foi porque foi divulgado que teria segurança, iluminação e tudo, mas mesmo assim não adiantou. Tiago também foi vítima. Ele pagou 30 reais pelo estacionamento e 70 de ingresso. Na página do evento, a explicação de que o estacionamento é segurado, vigiado e iluminado. Mas não teve assistência nenhuma até agora, segundo ele. Ficou sem carro para ir trabalhar e reclama do descaso das duas empresas, a HP Parking e dos responsáveis pela Playground. Como as outras vítimas, ele também fez um boletim de ocorrência, mas nada foi resolvido. Eles ficam enrolando para dar alguma resposta. Na verdade, eles não dão a resposta concreta sobre o que está acontecendo. Não fala o valor do gasto, não fala se vai dar para pagar o valor da apólise, que é 200 mil. E aí a gente fica sem saber o que a gente faz. Esse analista de sistemas teve sorte que o carro não foi queimado, mas mostra que os vidros foram quebrados, o som e outros objetos que estavam dentro roubados. Assim como os outros, quer que o responsável pelo estacionamento e os organizadores da festa paguem o prejuízo. Mesmo que eu não tenha pegado fogo, eu tomei prejuízo e paguei pelo serviço, o serviço privado.